Música Vamos mostrar quem é que manda Música 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 Outro tiro desse e ele já era. Fomos imobilizados. Temos um jeito na esteira. Vamos nessa. Esse já era. Procurando outro inimigo. Esse já era. Perdemos a esteira. Separamos a esteira. Começamos a blindar de inimiga. Desperamos a esteira. Desperamos a esteira. Desperamos a esteira. Desperamos a esteira. Minus 1 Minus 1 Minus 1 Minus 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.